Olha eu aqui de novo em Berlim agora Muito frio aqui também, pra variar Eu tô subindo agora a pista de gelo E eu vou escorregar daqui de cima Em cima dessa boia, não sei como se chama isso Vou escorregar aqui de cima, nessa pista de gelo até lá embaixo Aqui é a vista da cidade de Berlim Vamos ver no que vai dar Tá muito frio aqui, tá muito frio Say hi I'm just recording It's me, yeah Yeah, this is my friend Are you ready? She's from South Africa, her name is Kulin It's Kulin, yeah Her name is Kulin, she's from South Africa And we're gonna slide down the ice together Yeah Let's see Can I? Let's see Backside Backside Yes Can I hold the camera like this? Yes Just one hand here, is ok? Ok, vamos lá Let's go Legal Sorry Muito bom Muito bom Muito congelante, muito frio Boa 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 Boa